Mas tem outras crianças aqui, olha que crianças lindas aqui gente Tem uma surpresa ali, tem um palhacinho ali dentro viu Tem um palhacinho ali ó, tem um palhacinho que veio ver vocês ó Lara hoje tá chata Beto, não quer nada Ó, Lara tá braba Beto Deixa eu ver se o palhacinho tá pronto aqui E aí palhacinho, tá pronto palhacinho? Ainda tá botando sapato, porque o sapato é desse tamanho ó Ó, o sapato é grandão ó Gente, nós estamos aqui em Cajazeiras de baixo, distrito aqui de Santo Antônio Estamos entregando algumas lancheiras Tentando fazer essa criançada feliz Desde já agradeço a todos que sempre nos acompanham aqui pela Nordeste Web TV Não se esqueça de inscrever-se aí nesse canal Compartilhar, deixar seu like, comentar E vamos avançar sempre com esse canal que veio para abençoar vidas E agora nós vamos apresentar Palhaço Cartolinha tá chegando, gente Palmas pra ele Ô Lara, quem quer ganhar lancheira aí? Quem quer ganhar lancheira? Não, tá muito fraco, eu quero ver um... Bom dia! Tá muito fraco esse bom dia, eu quero ver mais foto Né vovó? Vamos lá, vamos mais forte, mais animado, bom dia! Bom dia! Quem tá feliz aí hoje? Quem tá feliz? Eita menino, a animação hoje é dia das crianças, né? Eita! Quem gosta do papai aqui? Quem gosta do papai? Eita, só tu, é? Quem gosta da mamãe? Quem gosta do vovô? Quem gosta da vovó? Quem gosta do titio? Quem gosta da titia? Quem faz xixi na cama? Isso, Mara! Até você vai se sentir na cama desse tamanho, morroia! Ave Maria! Gente, daqui a pouquinho vai ter entrega de lancheira, tá certo? Né, né Marco? Tem lancheira hoje? Tem lancheira? Quem quer ganhar lancheira aí, lancheira? Hum, tá bom! Vai buscar agora as lancheiras pra entregar? Vamos lá, vamos ganhar lancheira agora! Cadê a Laurinha? Cadê a Laurinha? Vem cá, Laurinha! Laurinha tá chorando, né? Chorando! Laurinha! Ai, meu Deus! Tá com medo do pai? Não tem medo? Ai, meu Deus! Ela já tá ranzinza. Ela já tá ranzinza. Gostou? 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 Gostou! Você vê? Sim! Gostando? Estamos! Por quê? Tá gostando? Porque é bom! É bom? É! Depois de Dona Maria deu o laço, que ficou melhor ainda! Vem pra cá, borróia! Vem cá, cadê os meninos pra ganhar lancheira? Deixa eu chamar os meninos aqui! Chega, Dona Maria! Cadê? Menino, bota a piróxica pra dentro, menino! Pronto, tá todo mundo aqui já? Vamos pegar ali as lancheiras! Seu menininho aí? Seu menininho tá em casa! Eu acho que ele vai ganhar presente, que é o menininho, né? É, ele vai ganhar presente também, viu? Não viu o pai assim pra ser curioso, menino? Pra chamar, se eu vi aqui! Vamos atrás do seu menininho, vamos lá! Cadê? Seu menininho, seu menininho apareceu, apareceu? Apareceu, tá certo! E aí eu morrendo aqui do coração, meu Deus do céu! Eu cheguei e deu... Vamos lá, gente! Vamos ganhar lancheira aqui! Vocês, vocês, vem também! Vem, vem! Vem pra cá! Vocês já ganharam, né? Tá bom! Rato! Oi! Tudo bom! o boi é me pegando vamos lá, pega aqui segura aqui olha aí e aí, rapaz me der pra cá oba, obrigado tchau, tchau, tchau turma aqui do Cachazeiras de Baixo lá, já entregaram tudo? não, já não cuidado, ele não gosta de vermelho não, rapaz é a casa do seu menininho isso e aí, rapaz, olha aí até o cachorrinho tá sofrido, meu Deus tadinho tudo bem? tudo bom a campanha da sua casa? tá bem, tá bem estamos indo na paz do Senhor vale a ideia, tchau tá chegando mais gente ali, ó tá chegando mais gente ali, ó olha aí, olha aí e aí minha amiga Jeane tudo bom? tudo e aí a nossa correspondente aqui de Cachazeiras tudo aqui eu passo pra ela é verdade né então e aí outras meninas chegando ali também, ó e aí vocês ganharam já ou não? eu não ganhou? não tô cuidado pra isso mais não ela? aqui Tiago olha o menininho aqui, ó esses menininhos aí também, ó todo mundo feliz todo mundo feliz e aí amiga Ana Paula, tudo bem? tudo vamos passar esse feriado aonde, Ana Paula? passar em casa mesmo, né? curtindo com as crianças já ganhou um lanchinho ali, ficou feliz lá vem um ali em alta velocidade na monárquia eu comprei uma bola nova meninos são de flecha, é nóia vem cá, pegar o lancheirinha pra você, venha e aí, beleza? é muito gratificante a gente poder, de uma certa forma fazer a alegria dessa meninária, dessa criançada por mais que seja por um dia, por um instante mas fica registrado aqui os momentos felizes na vida da comunidade quilombola em Cajazeiras, aqui distrito de Santo Antônio do Salto da Onça eu espero que você, que nos assiste agora também contribua com a felicidade dessas pessoas olha aí, o palhacinho chegou não é palhaço que é a tolinha? quem tá feliz aí, levanta o braço eita catinga de estupago isso? eu acho que é isso todo mundo já recebeu aí? todo mundo já recebeu? quem tá feliz aí? quem tá feliz? essa felicidade tá muito fraca eu quero uma felicidade mais forte, mais animada quem tá feliz? eu! mais alto, quem tá feliz? eu! o menino grita devagar que eu ouvi o pingueiro da goela vixi maguinho, chega deu pra rir o pingueiro vamos lá gente, vamos tirar foto deixa eu tirar uma foto logo aqui, vai todo mundo fazendo uma pose de cara bonita mulher gorda, tu tá rindo de mim, hein? vamos lá gente gente, todo mundo dando tchau ali pra câmera tchau tchau agora todo mundo é, muito bem vamos ensaiar, vamos ensaiar se inscreva no canal e deixa o like o lasque menino vamos lá de novo se inscreva no canal e deixa o like tchau gente, tchau vai dizer vir, viu? um, dois, três 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.